Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vou mostrar pra vocês aí um procedimento simples que pode fazer com que o seu Free Fire fique um pouco mais rápido, fluindo aí um pouco melhor, beleza? Então eu aconselho antes de você fazer esse procedimento, você conectar sua conta com o Facebook pra você não arriscar perder os seus dados, se você tiver skins aí por exemplo, ou se você comprou diamante se você tiver diamante na sua conta, é bom você conectar com o Facebook primeiro antes de você fazer esse procedimento porque senão depois você pode perder os dados da sua conta, perder skins, se você tiver pantera por exemplo você pode perder, entendeu? Então você pode se conectar ao Facebook ou você pode também fazer um outro procedimento que eu vou mostrar pra vocês que é o download dos dados de vocês, vocês fazem o download depois que vocês fizerem o procedimento que vai deixar um pouco mais rápido, vocês vão perder o dado e depois vocês fazem o upload, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiramente entrar no jogo, né? Aí vocês vão aqui na rodinha dentada aqui, vocês vão em opções Aí vocês vão em outros, tá? Aqui, é sincronização de configurações, por exemplo, vocês vão clicar em download Você não tem configurações de upload, aqui no meu caso eu não tenho, mas vocês verificam aí no de vocês Daí o upload vai ser para No caso de eu, digamos assim, depois que eu fizer o Este procedimento, aí eu venho aqui e faço Só que daí preciso antes fazer o download, beleza? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no dispositivo de vocês, aí pra isso a gente vai ter que Sair do próprio Free Fire, né? Vamos sair aqui Beleza, agora o próximo passo, vocês vão entrar nas configurações aí de vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo alterar a tela aqui pra ficar mais fácil Eu não vou conseguir Mas vocês vão em configurações, tá? Tá aqui a opção configurações Aí vocês vão procurar a opção aplicativos Aqui no meu caso o meu está em inglês, mas o de vocês aí vai estar aplicações, aplicativos, alguma coisa assim Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar a opção Free Fire de vocês, tá? Vai ter vários aplicativos, aí vocês acham o Free Fire, tá? Aí vocês vão clicar aqui no Free Fire Tá? Aí vocês vão na opção Limpar dados e limpar cache Que são essas duas opções aqui Vou fazer isso, tá? Lembrando que antes de fazer isso, vocês precisam sincronizar a conta de vocês com o Facebook, tá? Porque senão vocês vão perder aí todos os dados de vocês Mesma coisa que se vocês vão começar de novo o jogo, tá? Aí vocês vão começar lá no nível 1 ainda, tal Tem essas paradas aí que vocês têm que prestar atenção Então na dúvida não façam, tá, pessoal? Se você aí estiver com dúvida não faça Sincronizem aí antes com o Facebook primeiro, tá? Um Facebook que você saiba sem de preferência Tá? Vou dar um OK aqui pra desativar as notificações, tá? Mas aqui tá tudo certo já Limpei o dado, limpei o cache Beleza? Agora a gente vai iniciar de novo o Facebook Facebook, iniciar o Free Fire Beleza? Vamos lá Voltamos aqui na tela iniciar E vamos lá iniciar o Free Fire Beleza? Tá aí então Iniciando Ele vai fazer o download aqui das coisinhas, né? Beleza! Carregou aqui E agora Tem a opção aqui Sign in with Facebook, tá? Entrar com o Facebook No meu caso, como eu sincronizei Eu vou utilizar essa opção aqui Tá? Aqui tem mais opções, ó Por exemplo, se você Pode vincular a conta também do VK Que é uma rede social E pode também vincular com o próprio Com a sua conta do Google Tá? Não só com o Facebook Eu recomendo o Facebook Pelo Facebook eu acho mais simples Então vamos lá Vou sincronizar a minha conta aqui Beleza? Aqui ele pede o meu A minha conta do Facebook A gente vai colocar aqui então a conta, tá? Depois a gente vai colocar a senha Beleza, pessoal? Coloquei então O meu usuário e a minha senha do Facebook Tá? Ele pediu essa mensagem aqui Você se conectou anteriormente Algarina Free Fire usando o Facebook Gostaria de continuar? Vocês vão clicar em continuar, né? Beleza? Agora parece que é toque para iniciar Vou aguardar um pouquinho Ele entrou novamente, tá? Com as mesmas roupas Mesma pantera E é isso aí A partir de agora O seu Free Fire vai ter um desempenho melhor Fiz isso aqui então Com base em alguns feedbacks Que alguns inscritos deram aqui Fizeram esse procedimento E disseram que ficou bem mais rápido aí Para você jogar o seu Free Fire Beleza? Espero que tenham gostado da dica A gente vai ficando por aqui Até o próximo E beijo do negro